Sabe, existe a pobreza mais perigosa de todas, imagina, eu não estou a falar de caros, casa de luz, bens materiais, dinheiro no banco, é mais que isso, a pobreza de falta de Jesus dentro do coração do homem é uma coisa muito séria, alguém pode até dizer que ele é rico, mas ele é pobre e nu, e nada tem na vida dele se a presença do Senhor não está lá dentro da casa dessa pessoa, então eu quero aconselhar a todos que pensam a Deus, a presença dele dentro da tua casa, verás que a tua vida será diferente e maravilhosa e marcarás a diferença diante de tudo que você forja fazer, porque a mão do Senhor estará na presença de todas as obras que tu forja executar, que Deus te abençoe.